Olá meus amigos da internet, tudo bem com vocês? Aqui eu vou e no vídeo de hoje vamos jogar Lady Night Mop Onde a gente vai cuidar do apoio, presta atenção, presta atenção Ei vô, como é que você tá? Desculpa aí por ligar muito tarde, mas você poderia ir arrumar minha casa Fazer uma faxinazinha, fiquei também bagunçada E eu vou ter que fazer uma festinha amanhã, receber as pessoas, então muito obrigado Claro pessoal, arrumei um emprego, que é fazer a faxina na casa desse infeliz que ligou a meia noite Liguei a luz, se mexer, se mexe, fiz isso aqui Vou conhecer aqui os movimentos, né? Deixa eu ver se aperta os botões, bate espaço e não pula, não pula, beleza Pegar o esfreio, já peguei já Pra esfregar a gente tem que apertar o botão Então, beleza, vou estragar aqui, já tô limpando já Ave Maria, de repente começou a cair um torol maior do mundo, do nada A previsão do tempo nem dizia isso Essa porta aqui tá fechada, não faz nada E esse papel aqui, eu não tenho esse papel aqui Apanhei e colocar no lixo Pronto Apertar tab, beleza Tem aqui a lista de tarefas onde a gente vai ter que fazer o que? Limpar a entrada que eu já limpei Aí tem o banheiro, a sala de jantar, de estar, a cozinha, o highway que não sei o que é É o escritório e a cama, né? Do quarto do casal Que é isso, né pessoal? Então, vamos emburacar aqui, sabendo que a gente pode entrar Cheguei no banheiro já Que é isso aqui no chão, meu Deus! Alguém fez uma pequena diarreiazinha aqui Não deu tempo chegar no vaso sanitário E a pessoa arriu as calças ali mesmo E já foi o silício Mas ele tem papel em cima do... Vou colocar assim no lixo Eu vou apoiar primeiro os papéis Tomara que não seja papel dobrado esse aqui Não sei se você me entende, pessoal Papel dobrado é papel engencozado, viu? Já tô limpando já essa sujeira Não brinco Bem limpinho Mas que isso? Só dois disso, não é assim? Vamos emburacar aqui Não, vamos sair, né? Já fechei tudo Já fiz tudo Já, já fiz tudo Já, vamos embora Ali eu já fiz Já limpei Já limpei o banheiro Agora eu já... Limpar essa porta aqui Não entra? Não entra Precisa de uma chave O caba manda arrumar a casa Vixe Maria, o que é isso? Garrafa d'água Vamos jogar no lixo, né? Outra garrafa d'água Vixe Maria, outra garrafa d'água Vá lá meu Deus Olha aqui a sujeira O caba sujo, viu? Ele disse que a casa tava suja Mas não é porque tem um sujinho na casa, não É porque tem uma casa no sujo Só pode ser Vou guardar mais água Parece... Garrafa de água sanitária Estranho, né? Esse povo rico tem uma mania estranha Vou limpar isso aqui logo Já limpei Então, brinco O que é isso aqui? Abre... Ixi Maria Vamos ali depois Vamos primeiro limpar essa parte aqui assim, né? Abre Maria Que diabo é isso? Esse homem anda se deitando no chão, é? Ele é mecânico, é? Por acaso, cheio de graça no meio do chão Mais uma garrafa d'água Meu senhor, compra uma garrafa d'água e bota na geladeira É muito mais fácil O senhor fica usando só o copo Meu Deus Vamos pegar mais papel Papel tem todo canto Papel e garrafa d'água E garrafa e latinha de refrigerante Ou é refrigerante ou é cerveja, não sei, né? O bicho só pega de um em um Por que é que não pega logo de um em um? Não arruma Não tem mais dele que pode fazer isso, não, é? A cozinha bem arrumadinha Não pega isso aqui, não? Eu vou limpar só o chão, não é assim? Acho que é só isso mesmo Deixa eu ver aqui A cozinha tá limpa, vamos lá Beleza Já vou passar esse pano aqui Limpar mais isso aqui Que o rapazeiro é mecânico Aí de vez em quando ele se deita no chão Aí fica assim essas graxas Que barulho é esse? Ai, a chuva lá fora deve ser, né? Deve ser a chuva lá fora Papel Muito longe Eu vou sair do lixo A gente tem que andar com esse tempo todinho Só com um negócio na mão Que isso Ó a latinha de refrigerante Ó Joga no mato Depois eu vou fazer o exame de diabetes Porque você deve estar em diabetes Só bebe refrigerante Limpei Terminou? Será, pessoal? Deixa eu ver aqui Acho que sim, né? Acho que já terminei essa parte E essa aqui também É, tá no leite aqui, ó Pronto Vamos lá Ó, meu Deus Mais garrafa E o lixo aqui, é Deveria ter um lixo aqui dentro Olha, a maçã meio verdinha Ruim que sofre Deus me diga, hein? Ora, maçã vermelha já é ruim Mas em verde Isso é azeda que sofre Vamos jogar aí Vamos lá Não deixar de conversar bestejam É trabalhar aqui A noite vai ser Escutar um barulho? Acho que não A noite vai ser demorada, viu? Porque esse rapaz É muito sujo Esfregar isso aqui Pegar mais papel Só achou que tem que deixar o papel bem longe, né? Deveia ter uma lixeira aqui dentro Olha, tem um papel aqui Meu Deus Vamos lá Eu tô olhando ali, pessoal Que, né? Nunca é demais olhar, né? Vem que vem o... Deixa eu ver aqui Nada Pra me enganar não Pode sair aqui Ele vai receber visitas amanhã E que a casa limpa Da próxima vez se mude Que o pior dessa casa aqui é você Bicho ceboso Não sabe jogar uma garrafa no lixo O que é isso aqui? Ah, uma chave Abre aqui Ah, não Essa porta precisa de outra chave Então... O que é isso aqui? O que foi isso aqui? Vocês viram aquilo ali, pessoal? Uma cabeça aqui Meu Deus Você escondeu no fogão? Cadê o bicho? Cadê a praga? Eu não tô sozinho aqui O rapazinho tinha que estar sozinho Mais uma salinha pra arrumar É isso aqui, o papel Vamos lá Não, o lixo... Ai, tá aqui o lixo Aças a Deus tem um lixo aqui nesse quarto Onde a gente pode arrumar, não é assim? Limpar essa sujeira aqui Ele se deitou aqui O mecânico O Wilson Essa casa é de Wilson O mecânico Aí ele pediu pra eu fazer esse vizinho pra ele Pra me dar 5 reais Vocês acham que tá barato esse negocinho? De arrumar essa casa todinha por 5 reais, pessoal? Ou tá caro? Não, caro não tá não, né? Deixa eu pegar isso aqui Pessoal arrumar a casa todinha por 5 reais Eu acho que eu tenho que me valorizar mais Da próxima vez eu vou cobrar 25 Quero nem saber Limpei Ah, daqui a chave Achei a chave do bicho ali Pronto Casa arrumada Ah! Ave Maria A policial foi queira ali atrás Vambora Vambora daqui Fecha a porta Fecha a porta Fecha não Não fecha a porta Vambora daqui Ave Maria, pessoal Ai, jesus cristo Vai ficar só pra você na vadeira Anda que já pisquere Meu Deus Abri pra... É o quarto aqui, né? Mais sujeira já, Wilson Isso é muito bagunceiro, rapaz Limpa Eu vou primeiro limpar Depois eu vou apanhar os papéis Não choca apanhar os papéis Porque é de um em um E aba isso, Wilson Você é muito ceboso, rapaz Um cava desse aqui, ó Você pode ter certeza que ele não lava nem os pés pra se deitar Do jeito que ele chega da rua, ele se deita e taca os pés na... Esse aqui, ó lá Aqui, irmão Começa a apanhar as coisas, né? Joga no lixo Joga... O que foi isso? Alguém bateu na porta A casa é só estralando, o diabo é isso, ó É o vento que faz isso aí Pensa que é jeito Mais uma garrafa d'água Pelo menos se hidratar, ele se hidrata muito, né? Assim Diz que a gente tem que beber 4 litros d'água por dia Joga, tio Se eu beber 4 litros d'água por litro... 4 litros d'água não 4 litros d'água por dia Se eu beber, a minha bexiga estoura na hora Eu só bebo no máximo um... Não vou mentir Peraí, deixa eu pegar mais esse negócio aqui Falta só esse Vamos embora Acabei Essa porta aqui tá fechada com um negócio Que coisa estranha O que é isso aqui? Mais sujo Tem que limpar isso aqui, será? E essa porta aqui? Vai dar pra... Aí o banheiro Opa, Wilson Sem querer eu descobri O seu centro de macumba Eu não... Eu não tinha intenção Mas será que eu posso... Ixi, eu posso limpar isso aqui? Posso, Wilson Eu vou limpar esse sangue aqui que você derramou Viu? Essa oferenda Não se... Não se incomode Mas assim Eu tô recebendo ele pra isso, né? Arriscado de eu deixar E você achar ruim Vou pra casa Terminei, pronto E essa revela Vou deixar acesa Se pegar nessas cortinas Vai pegar fogo Eu tô nem aí Não é minha responsabilidade O Wilson tem que fazer as coisas direito Eu vou até de costas Que é pra se o cão aparecer Eu sair correndo mais ligeiro Então, tudo bem Tudo certo Acho que eu já posso ligar pra Wilson Eu não vou ligar não Eu só vou embora mesmo Então, vamos embora Casa bem limpinha, Wilson Nos trinque Espera que você goste Pode fazer o pix, viu? Pode fazer... Opa! Alguma coisa quebrou lá atrás, pessoal Investigar o barulho Eu não posso ir embora não Tenho que investigar o barulho É isso? Pauve Jesus Quase matava esse bicho de surro de verdade Oh, meu Deus Acabou o jogo? Morri? Acredito não Mas vai olhar pra mim Tô muito morto Eita, talvez eu tenha esquecido de dizer a você Mas não vai na minha casa não Que parece que tem um demônio lá Atanasando, não? Eu espero que você escuta esse aviso aí Você entende Então, boa noite Fique vivo E até logo Tchau É, Wilson Infelizmente você ligou muito tarde E eu acabei indo pra sua casa e faleci Não custava você dizer que tem um demônio não lá Vai ter um demônio lá que tá atrapalhando Se o senhor se incomodar com esse demônio não vai não Eu teria dito sim, não Não vou mesmo não Mas você não disse, eu acabei e fui falecendo Pago mesmo no velório Então é isso pessoal O jogo acabou, tá aqui ó Light Não Late Night Mop Mais um jogo enterrou aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado É isso aí Eu sou o vô Nós vamos ficando por aqui Obrigado por assistir Até a próxima Tchau